Muito bom dia! Olha, eu apareci cedinho aqui hoje pra dizer o seguinte pra vocês. Se vocês ainda estão naquele momento preguiça, hoje é dia do anjo da guarda. Então aproveita, faz uma oração pro seu anjinho da guarda, tá bom? Aproveita que ainda tá nesse momentinho aí. E por aqui seguimos assim. Seguimos assim, ó. Ó. Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou... Verdade divina. Hã? Sim. Olha o jeito de subir. Sete, né? Nos guarde, governe, ilumine. Amém. Hoje é um dia muito especial. Eu tava muito ansiosa. Hoje, às 18 horas, tem uma live com a doutora Carla. Pra vocês... Ai, que legal isso! Não, muito especial. Pra vocês... Posso participar também? Pode, se você estivesse aqui. Mas você vai tá gravando. Eu vou tá gravando The Voice, mas eu acho que vou chegar a tempo. Pra participar. Olha, eu sei que assim, pra vocês que falam da minha alimentação, do meu corpo na gestação, no pós-gestação, da forma como eu me alimento, quem gosta das minhas receitas, das minhas dicas, ela trouxe a Melinda e o Teodoro ao mundo. É assim, a minha médica de maior confiança, que virou uma das minhas grandes e melhores amigas, minha mentora. Não tem nada que eu faça sem antes consultar ela, sem antes ligar, mandar uma mensagem. Olha, é a minha parceira de vida, assim, real, oficial. E hoje, às 18 horas, ela tem uma novidade incrível, que vocês vão pirar, que eu pirei. Mãe, faz um instrumento de... Olha. Peraí, faz tipo um instrumento? Deixa eu ler o que tá escrito. Tem que tomar um sanfona? Peraí, peraí. Tá tentando tomar um sanfona? Ó, o que que tá escrito aí? Papai, Thaís, Melinda e Teodoro. Tá bom. Mostre. Leia pro Teodoro. Eu leio ou você? Você lê. Você. Quem que escreveu esse? Eu. Esse aí é pra quem? Teodoro. É pra Teodoro? Teodoro, olha o que a irmã escreveu pra você, filho. Deixa eu ver. Ó, amor demais. Hum... E aí, o que que você vai dizer pra sua irmã, que ela escreveu amor demais pra você? O que que você vai dizer? Obrigada. A gente também te ama demais, viu, boniteza? É que ele tá muito concentrado cantando, né? Essa mãozinha. Essa mãozinha. Essa mãozinha. Essa mãozinha. Vamos lá fora, fazendo um lanche. As crianças lanchando banana. Chegaram os micos. Dá uma olhada aqui. Filma aqui pra ver. Olha isso. Estão ali, ó. Ó. Ali! Dois aqui. Não, e passou. Olha lá. Um, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Quantos tem, gente? Cara, tem mais de dez. Foi uma invasão de micos. E agora estão escondidos. Passou uma águia aqui em cima voando. Gente, tem muito. Vocês tão vendo a quantidade? Olha. Tá bom. Que isso, gente? A gente até veio aqui pra dentro. Ué, o que que é? Eles nunca tinham entrado em casa assim. É, porque eles viram as bananas. Ficaram doidinhos. Meu Deus. Olha lá, a mão. Aquela lá no muro tem um filhotinho grudado nela. Olha lá. Mas tem uns dez aí, né? Olha o tanto. Gente do céu. As crianças até vieram aqui pra dentro. Dá uma olhada. Eles até, pelo visto, eles falaram. Vambora, moçada. Foi uma invasão de micos. É isso aí. Que pena que não é hoje o Natal, né? Uhum. Já estamos nesse clima. O que que você fez aí? Cartas para o Natal. Você fez até um ticadinho? Você falou, deixa eu ver seu ticadinho. Ticadinho significa o quê? Que eu quero coisas legais. É? E o que que você fez na sua cartinha? O que que você pediu para o Papai Noel na sua cartinha? Uhum. Abre para mostrar. Vamos o quê? Mãe, cuidado que baleia come camarão. Ih. Olha aqui. Tô vendo. Deixa eu ver, filho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mãe, ela come camarão. Come mesmo. Ele falou aqui que é um castelo de madeira para construir. E a menina falou que é um castelo grande para entrar. Né? Temos aí. Eu queria dar uma dica de temperinho, que eu amo. Vocês sabem que eu amo. Amo mesmo, de verdade. E aí eu descobri recentemente esse no salt. O meu gosto também. No spice. E eu fiquei assim, ó. É para substituir o sal na gastronomia. Tem cebola, pimenta do remédio, especiarias, alho, cenoura, aroma natural de limão. Mãe. É só uma dica mesmo, porque assim... Estou com o favor para ser vestido. Pode tirar, peraí. Porque... Então, peraí que eu vou lá pegar. Vou só dar um recado aqui. Eu estou dando essa dica, porque às vezes tem gente que fala assim... Ah, mas eu não sou muito fã de salada. Ah, mas eu não consigo muito comer salada. Não sei muito como se enterar. Enfim. Tem muitos recursos que ajudam a gente a dar aquele saborzinho gostoso, sabe? No alimento, dar uma graça. Tipo, era só uma dica mesmo de amiga. Uma coisa mais interessante. O que você me perguntou agora, filho? Que quando vocês eram crianças, não existia celular. Então, como vocês faziam foto? Né? Filho, não existia mesmo a gente fazia foto com máquina fotográfica, acredita? Dentre tantas outras coisas. Que coisa mais interessante. Gente, eu era da época que era orelhão. Eu, na minha escola, quando eu precisava de alguma coisa, eu tinha que ligar para os meus pais. Eu tinha que ir no orelhão ligar com a fichinha. Oh, meu Deus. Nessa pegada. É, é, real. Várias vezes eles têm essas curiosidades de algumas coisas assim. Eu falo, gente, é minha história. Não é assim, ai, nossa, na época da sua avó. Na minha época. Entendeu? Teodoro falou para mim assim, mãe, eu mostrei a foto aqui no Google, procurei, mostrei. Ele falou assim, mãe, mas isso aí não chama câmera? Não é máquina fotográfica, é câmera. E outra. Aí ele falou para mim assim, mãe, eu sei que existe a câmera. Mas, como vocês faziam assim para tirar foto? Tipo, nessa praticidade. Daí eu lembrei que eu tenho aquelas que saem assim, o filminho. Já estou vendo que eu vou pegar de volta a minha etiquetadora. E agora a brincadeira vai virar a máquina. A câmera. Não é a máquina fotográfica, é a câmera. Olha isso aqui. Mãe, eu posso tirar foto daquelas flores? Olha. Posso tirar foto de flores? Pode. Pronto. Deixa eu ver se ela funciona. Testado. Vem cá, deixa eu mostrar. Estou sofrendo na tela dele. Vem cá. Quem que bateu essa foto aí? Quem bateu essa foto? Eu. Deixa eu ver a sua foto. Olha. Está parecendo. Quase, quase. É a mamãe Teodoro. Agora o Teodoro vai tirar uma mamãe e a Melinda. Mãe, você tem que me dar, eu estou com medo. Não, não fica com medo não. Ele está com medo de tirar foto do nada. Porque a primeira vez ele bateu do nada e saiu uma foto do meu vestido. Eu queria dizer que me emocionei várias vezes vendo a doutora Vera, a doutora Carla. E queria deixar aqui, para quem não acompanhou, que perdeu uma live incrível e maravilhosa. Ó, o segredo para uma gestação saudável. Incrível e maravilhosa por causa do tema e por causa da doutora Carla, tá? Que fique claro que não é por minha causa não, é por causa desse livro e por causa da doutora Carla. E eu queria muito dizer para vocês que eu deixei a live salva. Então a live está no meu IGTV. Tem muitas dúvidas para quem está tentando engravidar e não consegue. Mitos e verdades sobre tomar café, tomar vinho, comer por dois, exercícios na gravidez. Tem muita informação legal sobre saúde, sobre alimentação. Quem quiser adquirir o livro da doutora Carla, está aqui o arroba dela. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Vocês podem entrar lá que já está disponível o link, tá bom? E nós vamos fazer muitas lives mais falando sobre esse tema. Eu queria saber o que vocês querem saber, qual a maior curiosidade. Eu vou deixar o arroba dela aqui.